Acaba de sair. Cabuloso negocia a chegada de um excelente reforço para a janela de transferências. Olá torcedor do Rei de Copas! Neste vídeo, você ficará sabendo de todas as novidades que acontecem com o Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. O Cruzeiro encerrou a preparação para encarar a Universidade Quito nesta quinta-feira, às 21h, de Brasília, pela rodada final da fase de grupos da Comebol Sul-Americana. A lista de relacionados tem novidade. Sem atuar desde fevereiro por conta de lesões no tornozelo e na coxa, Japa já havia sido reintegrado ao elenco. Agora volta a figurar entre os convocados para um jogo. Por opção do técnico Fernando Seabra, José Sifuentes e Wesley Gasolina retornam. Felipe Machado, que negocia a saída para o Ludogores, não está na lista mais uma vez. Outras baixas são Juan de Neno, que passará por cirurgia no pubis, e Arthur Gomes, com edema muscular na coxa esquerda. Matheus Vital segue em recuperação de cirurgia no ombro. Cruzeiro e Universidade Quito duelam nesta quinta pela liderança do grupo. A Raposa precisa vencer para se classificar direto para as oitavas de final. Quem ficar em segundo do grupo vai disputar um playoff com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores para definir quem avança. O Cruzeiro entrou forte na disputa pela contratação de Caio Jorge e colocou na mesa da Juventus uma oferta de compra de 4,5 milhões de euros, cerca de 25,5 milhões. Fora dos planos do clube italiano, o jovem atacante vê com bons olhos a volta para o futebol brasileiro. O interesse da Raposa foi inicialmente revelado pela Rádio Itatiaia. No futebol italiano desde 2021, quando deixou o Santos, o goleador esteve emprestado ao Frosinone na temporada passada. Não rendeu e acabou na reserva, tendo feito, ao todo, 22 jogos e apenas 3 gols. Aos 22 anos, Caio Jorge, vale lembrar, já foi alvo no passado recente de alguns clubes brasileiros, entre eles o Palmeiras. Tem contrato válido com a Juventus até junho de 2026. E aí, torcedor? Gosta do nome de Caio Jorge para reforçar a Raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Raposa Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!